Música Quando o nosso amigo é Cristo Carregou com a nossa dor Ele nos manda que vivemos Pois cuidemos ao Senhor Ao teu coração doído Deus o faz com sua ser Isso porque não levamos Toda vez em oração Os dois fracos e carregados De cuidado sem temor Antes de ser fonte eterno Mas com fé teu mal estou Deus e amigas que despeçam Conta-lhe isso em oração E com seu amor tão tarde Mas terás no coração Cristo é verdadeiro amigo Cristo provas nos mostrou Ando pra levar consigo Ocupado em calor Derramou-se o sangue duro Deus e amigas que despeçam Deus e amigas que despeçam Deus e amigas que despeçam Alcançar